Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Eu estou hoje na minha quarta capital aqui do Nordeste Estou num lugar muito bonito que dá para ver aqui, é o Mirante de Santa Terezinha aqui em Maceió Fantástico local, olha lá atrás dá para ver ali uma vista bem legal lá do mar, do rio ali E também aqui da cidade aqui embaixo, então eu subi aqui para começar a descer e fazer aqui um pouquinho o centro histórico aqui de Maceió Peguei alguns pontos para não pegar também ali guia turístico Eu acabei pegando esse daqui para... fiz um roteirozinho básico aqui para eu conhecer, tá? Então agora eu vou mostrar mais ou menos para vocês aqui onde a gente está Para cá para baixo tem policiamento, tudo é bem seguro, tá? Então antes que vocês falem para mim, cuidado, cuidado, cuidado Gente, eu estou com cuidado, tá? Estou com máscara, estou me cuidando aqui também nos locais que eu estou indo Pode ficar tranquilo, viu? Maceió é uma cidade bem tranquila também Depois da hora que eu fizer o vídeo de considerações, vou falar o que eu gostei e o que eu não gostei Assim como eu vou falar também das outras cidades que eu fui, tá? Gente, também outra coisa, eu me perdi um pouco aqui nos gastos Eu não sei falar para vocês quanto que eu gastei em João Pessoa Já não estou mais anotando nada de gasto, sabe? Então não sei se vai dar para eu fazer Acho que até Natal eu marquei as coisas aqui Aí a partir de Natal já não sei se eu tenho como fazer para vocês os custos de viagem Vocês vão me desculpar, acabei me perdendo um pouquinho aqui Bom, vamos lá então conhecer aqui o Mirante de Santa Terezinha E depois ver o próximo ponto que eu vou pegar um Uber para voltar Porque ele é um pouquinho longinho, então precisa de pegar o Uber Aqui não dá para vir a pé não Então olha aqui, tem o Mirante, né? Vou ver se eu faço uma foto também A pena que tem gente ali deitado, né? Não dá para ir lá Aqui na frente tem um centro de acolhimento de dependentes químicos, ó Bem legal, sinal que estão cuidando aí das pessoas que precisam se curar, né? Anjos da Pá, chama lá Vamos ver se a gente desce aqui um pouquinho para ver E depois daqui eu vou dar uma curtida um pouco aqui E vou pegar um outro Uber Fica aí que eu já volto com você Eu já chamo, você já aceita Acho que agora a gente vai descer lá naquela igreja lá Com aquelas bandeirinhas Vou pegar aqui o meu roteiro E a gente já vai, tá? Olha, gente, dei um pulinho até o Mirante Então aqui no farol eu não vou Porque tem que subir uma ladeirona lá E eu vou aproveitar com o moço do Uber Que está comendo ali um lanchinho Vou voltar com ele mesmo, tá? Então só vou mostrar o Mirante aqui para vocês E daqui nós vamos lá para a Praça dos Martírios, ó Guardar a palavra de Jesus é a única condição da nossa felicidade Santa Terezinha, que bonitinha Mirante de Santa Terezinha aqui, ó Muito gostoso, muito bonito Silencioso Olha que linda a vista, gente Tchau, gente Tchau, gente